A boca não se perde, a boca não se perde, que não se repete, amor igual ao seu A boca não se perde, a boca não se perde, que não se repete, amor igual ao seu Onde vai chegar o lugar, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi que tu queres estar de fora, aonde está você Eu te me fui embora, desde o dia eu vou ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora, agora eu quero você Eu sei que eu fui embora, agora eu quero você Eu, eu vim aqui só pra te ver Mander, eu, eu gosto tanto de você Mander, eu vim aqui só pra te ver Eu, eu gosto tanto de você Mander, eu sei que ela nunca mais apareceu A minha vida, a minha mente, novamente, e o seu tempo não desapareceu. A minha vida, o mundo é sempre lentamente, com as luzes que me pegam pelo céu. O presente, quando há um sentimento, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, não sou mentira, mas sei o rumo do seu coração. Que o amor invade a sua casa, coração, que o amor invade a sua casa, coração, que o amor invade a sua casa. Não caia, 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 não caia. E corta a sua carne, estão gravando o que você precisa descobrir. Oh, 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 oh Muito obrigado pelo voto, por estar aqui com você, com vocês aqui.